O presidente Lula embarca agora cedo para São Paulo para se despedir do ex-jogador Pelé. O velório de Edson Santos do Nascimento acontece na Vila Belmiro e é para lá que nós vamos ao vivo em Santos conversar com o Lincoln Chaves. Lincoln, bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é esperado aqui na Vila Belmiro por volta das 9 horas da manhã para prestar uma última homenagem ao rei Pelé. O velório que acontece aqui no estádio Urbano Caldeira começou ontem às 10 da manhã, virou à noite e continua até 10 da manhã de hoje, quando o corpo do atleta do século sairá em cortejo pelas ruas da cidade de Santos, passará em frente à casa onde mora a mãe de Pelé, Dona Celeste, e depois ele será levado ao Memorial Necrópole Ecumênica, que é o cemitério onde será sepultado em uma cerimônia voltada somente aos familiares. Segundo o Santos Futebol Clube, até às 5 da manhã de hoje, mais de 150 mil pessoas já estiveram aqui no funeral e mais pessoas têm chegado para dar um último adeus a Pelé. É isso, Renata. Eu volto com você e a gente continua aqui acompanhando a chegada do presidente Lula para a despedida do rei. Tá certo, Lincoln. Obrigada pelas suas informações ao vivo, direto de Santos.